Capítulo 70. Elogios. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Dirigira-se Jesus à multidão, com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no meio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se, em alta voz, as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam adivir da atitude impensada, A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça, entre os discípulos sinceros, A campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com a boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática.